Música Fala galera, uma boa tarde aqui Elias, diretamente de Antofagasta, Chile para vocês. Como vocês estão, meus queridos inscritos, minha querida audiência? Espero que todos estejam bem. Eu sei que com o boné o meu rosto fica um pouco sombreado, mas desculpem, está muito sol e não dá nem para ficar de olho aberto para olhar para a câmera sem o boné. Então, bear with me in this one, ok? Aguenta essa daí por mim aí, porque não tem como eu enxergar e ficar de olho aberto para falar com vocês. Bom, como sempre, né? É, para atrapalhar o Brasil, o nosso Senado, o nosso Congresso Nacional, STF, todo mundo querem mudar as regras do jogo, né? Mais uma vez, porque agora chegamos na vez do Bolsonaro também escolher os futuros ministros do STF, né? E aí fica aquela pergunta no ar. Quem tem medo do Sérgio Moro? Por que eles estão fazendo de tudo para articular que o poder, depois de anos, desde a Constituição de 1988, vá para a saia das mãos do presidente? Ninguém quis mudar isso no governo do Fernando Henrique Cardoso, ninguém quis mudar isso no governo anterior do Itamar Franco nem do Collor, ninguém quis mudar isso também nas mãos do Lula nem da Dilma, não mudaram na mão do Temer também. Agora que é a vez do Bolsonaro fazer as escolhas e com certeza em uma oportunidade colocar a vaga do juiz Sérgio Moro, do ministro Sérgio Moro, aí agora, aí agora, eles querem mudar a regra do jogo porque provavelmente uns 80% da Câmara dos Deputados, mais uns 70% do Senado, mais um monte de gente aí vai se danar, né? Não é à toa que Gilmar Mendes já falou assim que o afastamento do juiz Moro da Lava Jato foi positivo para a Lava Jato, lógico, né? Ficou mais fácil para vocês agora fazerem o que quiser da Lava Jato sem o juiz Sérgio Moro brigando tão ativamente, né? Mas agora, lembre-se que ele é ministro da Justiça, o que antes ele pescava de varinha, agora ele está pescando de taifa, de rede, tá? Para quem não conhece. Então, eu tenho uma notícia aqui do portal Novo Norte Notícias, que é assim. Urgente! Senadores articulam maneira de impedir indicação de Sérgio Moro ao Supremo. Então, vamos lá. Vou colocar a notícia aí para vocês, como sempre faço, tá? Senadores articulam uma forma de dificultar a ida do ministro Sérgio Moro para uma das vagas do Supremo Tribunal Federal. Uma matéria em tramitação na Comissão de Constituição e Justiça do Senado altera a forma de escolha dos ministros do STF, determinando que o presidente da República escolha indicado ao STF a partir de uma lista tríplice. Na proposta, a indicação para a vaga no Supremo deixaria de ser livre escolha do presidente da República a partir dos critérios definidos pela Constituição e passaria a ser feita obrigatoriamente a partir de uma lista com três nomes indicados por algumas instituições. É aí que a porca torce o rabo, porque nós vamos ver essas instituições. Assim, um candidato à vaga seria indicado pelo Supremo Tribunal Federal, ou seja, eles escolherem mais um afiliado deles, apadriariam alguém para ser do Supremo. Vamos lá, isso não pode, já é anticonstitucional, não tem precedentes isso na Constituição. Vamos lá, vamos ver aqui. Seria indicado pelo Supremo Federal, o outro seria indicado pela Procuradoria Geral da República, PGR, ou seja, com o Aras lá dentro, apesar do que diz o Nando Moura, com aquele, cadê o Aras, cadê o Aras, cadê o Aras, e o Aras? O Aras, Araras! Mesmo assim, a gente teria uma chance com o Aras, certo? De fazer a indicação do Sérgio Moro. Para a Procuradoria Geral da República, vamos voltar aqui, vamos voltar aqui, e a outra vaga seria entre os membros do Ministério Público, ou seja, em duas das três oportunidades, é certeza que o Sérgio Moro não seria um dos indicados, um dos escolhidos de maneira alguma. Sabe por quê? A terceira vaga seria pela União dos Advogados do Brasil, a OAB, que o presidente é petista, que o presidente é um esquerdista, é mais vermelho do que a parte interna das melancias. Então, a chance do Sérgio Moro realmente ter uma vaga no STF seria zerada já aí, porque de duas, uma chance de indicação na mão do Aras, e mesmo assim não sabemos se o Aras realmente indicaria o Sérgio Moro ou se indicaria outra pessoa. Isso é uma maneira de impedir que Moro assuma uma das vagas prometidas a ele pelo presidente Jair Bolsonaro, já que as chances da OAB e o STF indicarem seu nome são remotíssimas, né? A proposta de tramitação do Senado é um misto entre três PECs, a PEC 16 de 2019, a PEC 35 de 2015 e a PEC 59 de 2015, de autoria de vários senadores, que tem como relator do senador Antônio Anastasia, do PSDB, de Minas Gerais. Se aprovada, deve seguir para a apreciação da Câmara Federal, como trata-se de uma proposta de emenda constitucional, a matéria seria promulgada pelo Congresso, sem a necessidade de passar pela sanção presidencial, deixando o presidente de mãos atadas. Com informações da Agência de Notícias do Senado, aí termina a matéria. Galera, é isso mesmo que vocês entenderam. Como é uma emenda constitucional, como vai mudar a Constituição Brasileira, o Senado passa isso lá para a CCJ, a CCJ verifica se é constitucional ou não, isso é anticonstitucional, eles não podem fazer isso, porque está na Constituição Brasileira que é rezada que o presidente da República é quem faz as indicações ao Supremo Tribunal Federal. Então, assim, isso já ocorre em uma inconstitucionalidade. Então, eles querem fazer uma emenda porca, rasgando a Constituição mais uma vez, igual eles já fizeram várias outras vezes, e simplesmente tirar o poder das mãos do Jair Bolsonaro, que seria obrigado a escolher entre o menos pior de três indicados de gente que ele não gostaria que indicasse ninguém. Sendo que, com o poder de fazer indicação nas mãos, o presidente Bolsonaro poderia, pelo menos, deixar três vagas a menos para aquele colegiado de bandidos do STF, que não são os onze, tá? Mas tem aquelas velhas figurinhas que vocês já conhecem. Então, isso diminui muito as chances do Brasil conseguir ir para frente se for realmente aprovado. Portanto, vocês fiquem espertos, não deixem que isso aconteça, se preparem para tomar as ruas, se preparem para tomar a frente do Congresso Nacional e o Senado. lembrem-se também de não esquecerem de se candidatarem, tá? Nas eleições, tanto para presidente que seja, para senador, para deputado federal, para deputado estadual, para prefeito, para vereador. O povo tem que tomar o poder participando do poder, não só votando. Tomem o poder. Se um palhaço igual Tiririca conseguiu aqueles milhões de votos e ainda assim entrou lá, levou mais um monte de gente junto e ficou quase oito anos fazendo palhaçada às nossas custas, porque você que não tem uma intenção séria não tenta se candidatar também, tá? Tenta fazer alguma coisa pelo seu país que precisa tanto de você e do seu apoio. Eu já não estou mais morando no Brasil, então, assim, eu talvez, talvez um dia volte, não sei. Depende muito se houver uma continuação do Bolsonaro, depende muito se o Brasil realmente me oferecer alguma coisa melhor. Eu faço agora a melhor opção pela minha família, pelas pessoas que eu amo. E eu sei que eu tenho família, tenho gente que eu amo aí dentro também, mas eu preciso que vocês também lutem pelo Brasil, igual eu estou fazendo por aqui, desde aqui, tá bom? Eu agradeço aí a atenção de vocês, agradeço que vocês estejam comigo mais uma vez no canal. Não se esqueçam de se inscreverem, de compartilharem, de também ativarem o sininho de notificações, beleza? Por hora é só e Elias out! E aí E aí E aí Obrigado.